A emenda do projeto de lei que destina o lixo reciclável produzido pelos grandes geradores da cidade para as cooperativas de Bauru foi assunto comentado pela presidente da COPEC, Gisele Moretti que acompanhou os representantes da categoria durante a votação da matéria Ela vem agregar porque toda a destinação de material reciclável do grande gerador será destinada para as cooperativas, isso é um ganho para o meio ambiente, que você não vai mandar mais para o aterro e para a gente enquanto cooperativa vai aumentar o valor de material, volume e automaticamente o valor de dinheiro Então é muito interessante, independente de quem faça a coleta se é em DURB, se é um particular ou até mesmo a gente que fizer um plano de resíduo para o grande gerador o grande gerador só terá a obrigação de destinar e essa coleta será destinada, vai ser repartida em partes iguais entre as três cooperativas